Olha só o que os padeiros pertão fazem na padaria escondido pessoal com pão velho e não querem que você saiba disso. Eu nem acreditei quando um amigo meu que é padeiro me falou que eles pegam pão velho lá escondido, colocam no liquidificador, em seguida eles acrescentam uma caixinha de leite condensado, depois acrescentam 400 ml de leite e para finalizar 3 ovos, depois bate tudo isso para virar uma só mistura. Enquanto a mistura descansa, a gente vai colocar uma panela ao fogo e uma xícara de açúcar, deixar caramelizar, mexer bem. Até o açúcar derreter, a gente vai mexer. Ele diz que depois que tiver derretido o açúcar, acrescenta uma colher de vinagre, de qualquer vinagre que é para deixar a calda clarinha. Mexe bem. Depois que esfriou um pouco, agora acrescente aquela poção que foi batida. Diz que em seguida colocasse uma panela no fogo com água, depois acrescentasse aquela poção dentro, dessa forma aqui. E aguardasse de 40 minutos a meia hora. Olha só, já passaram 40 minutos, agora já esfriou. Vamos levar para a geladeira por alguns minutos e depois mostrar como é que ficou. Olha só pessoal, alguns instantes na geladeira. Agora vamos ver o que virou esse aqui. Olha só isso aí, meus amigos. Como esses padeiros são espertos. Olha só o que eles fazem com pão velho. E aí, Ramininha? Será que ficou bom, hein? Parece que pela cara, parece que ficou delícia, hein? Olha só pessoal. E é, Ramininha, servida? Vamos experimentar, né? Para ver se ficou bom. Olha só isso aí, pessoal. Que maravilha. Esses padeiros são muito espertos, não são? Olha só, que coisa mais linda. Bora ver se ficou bom. Hum, Ramininha, ó. Valeu, meus amigos. Bom apetite. Até a próxima.